Música E agora nós estamos aqui com a dona Zenith, a senhora está boa? Eu estou, graças a Deus estou. Gente, ela vai fazer 99 anos. A senhora nasceu que dia? 28 de outubro de 1915. Então, ano que vem a senhora está fazendo 100? Vou fazer 100. Se eu chegar lá, né? A senhora vai chegar, mas a senhora está muito bem. É, ué. Olha só, gente, quase 100 anos com a lucidez incrível e vai falar para a gente da história aqui de Santana do Riacho. Fala. Conta para a gente o que a senhora sabe. O que eu sei? O que eu sei é assim, quando eu vim para aqui, eu estava com 10 anos, fui para a escola e tinha um homem aí que conheceu aqui, o lugar da igreja era a Roca dos Índios. Aí eu arredei a Mato Pôr, eles buscavam água lá no rio lá embaixo, por um homem que riacho funda. Aí quando a Roca deles tinha um monte de diamante para as beiradas das paredes, por fora assim, de noite aqui é a Luzerna, né? Quando os portugueses saíram aqui e viam o que eles tinham, ficou doido. Aí eu não tinha que pegar essa pedra para não, eu tinha que pegar. Aí os portugueses chegaram e falaram assim, dá a nós essas pedras, põe água para vocês aqui. Aí os índios, né? Que fez um rego e pôs água, os portugueses não ensinaram a fazer. Eu ainda alcancei água ali, correndo na rua. Os portugueses chegaram então, entrosaram com os índios e depois expulsaram eles daqui? Não, não expulsou. Às vezes quando o povo pegou a fazer casa, eu saí, não gostei de gente, é isso. E a gente não gosta de gente perto não? Não gosta, não gosta. E isso foi para onde? Foi para o campamento, você não vai chamar lá para gente, vocês podem ir lá ver. Tem a lápia e tem o desenho dos tinkes comia, cobre que eles matavam, viado, tem eles desenhar na pedra. Tudo lá? Tudo lá, pode ir lá para vocês verem. E a senhora mudou para cá com 10 anos de idade, então em 1925. E como é que era aqui? Eram poucas casas? Tinha 20 casas e um monte de setinha. E ninguém não achava nada para comprar. A gente comprava, a gente trabalhava na roça, buscava os mantimentos dentro de casa, não tinha venda de nada. Tinha que produzir tudo em casa? Nada, tudo em casa, é. E aqui pertencia a qual município? É de Jogô Ticatuba. E depois é que emancipou. A senhora lembra da época da emancipação? Primeiro assim, primeiramente de negócio de padre e de Conceição do Cerro. Depois passou para o de Oceano de cá, porque era Conceição, vinha a padre e Conceição. Sim. Para cá, não era aquele padre de Califórnia não. A senhora lembra da emancipação quando virou cidade? Lembro. Como é que foi? Não, foi mudando, foi mudando e as coisas que o povo foi crescendo aqui, mas estudado foi até que pôs o nome, né? É, disse, Nicolau, se você é, Santana do Riacho. Dona Zenit, muito obrigado, viu? Um cento por cento, muito obrigado a você também, se eu faria coisa boa. Ah, muito obrigado. Olha só, hein? Minas Gerais são pessoas como a dona Zenit, que perpetua a nossa história, né? Ela é a história viva, não só de Santana do Riacho, mas de Minas Gerais. Sim, é, é. Depois eu quero voltar para conversar com a senhora o dia inteirinho. Ele é, volta para nós conversarmos. Só tem muito assunto, né? Tem, muito, demais. É, é, é muito, mesmo. Então, tá aí, ó, a história de Santana do Riacho. A gente continua por aqui, tem muita coisa legal no programa. Tudo difícil. E hoje tá cinto por cento que eu falo de bom. Cinto, quinhenta por cento, é muito, é muito, muito. Já aumentou, tá quinhenta. É aumentar as quantidades muito, mesmo. Tá ótimo, então. Obrigado, Dona Zenit. E a gente continua aqui, em Santana do Riacho. Onde quer que você vá, tenha certeza que vai chegar Vou rodar com segurança, ter confiança no carro que vai te levar Qualidade, tranquilidade, louca amiga e renda cá Qualidade, tranquilidade Locamig Rentacar, há mais de 30 anos, a sua locadora em Minas 3349-8900 E a nossa visita à Santana do Riacho coincidiu com a festa da Padroeira Então viemos aqui à igreja conversar com o Padre Paulo O senhor está bom? Tudo bem, Taleiro, prazer Prazer é nosso Conta pra gente a história da festa de Santana A festa de Santa Ana, a Padroeira aqui de Santana do Riacho É uma bela festa, tem uma longa história A paróquia de Santa Ana foi criada em 1842 Portanto, há 172 anos E a festa da Padroeira é um momento especial de encontro, de oração, de trabalho e de confraternização Santa Ana e São Joaquim, segundo uma tradição antiga, já conhecida no século II São os pais da Virgem Maria e a voz de Jesus Por isso, a festa de Santa Ana e São Joaquim é a festa de todos os vovôs e de todas as vovós E a festa em si, como que ela acontece? A festa, ela acontece durante dez dias A novena, mais o último dia festivo E durante a novena, nós celebramos missas todos os dias Com a participação das comunidades que compõem a paróquia de Santa Ana E no último dia, acontece um encontro de todas as comunidades Que compõem a paróquia, demais visitantes Temos a cavalgada, procissão motorizada Celebramos duas missas campais Devido a grande participação Também servimos um almoço a todos os presentes E terminamos com a missa à tarde Também a procissão e a bênção final E tem também manifestações culturais? Temos manifestações culturais Como por exemplo, o grupo do batuque Com danças, músicas típicas Que não tem notícia de ter esse grupo em outro lugar Somente aqui em Santa Ana do Riacho A gente pode dizer então Que além da festa da Padroeira É também uma festa da tradição de Minas Gerais Da boa culinária e da convivência Com certeza Padre, muito obrigado E parabéns aí por realizar e organizar uma festa tão bonita Obrigado E eu quero agradecer a todos vocês Da Aviação Cipó Por esta cobertura Valorizando aqui a nossa região O nosso município de Santa Ana do Riacho Todas as riquezas culturais Religiosas aqui do nosso município E contamos com vocês uma próxima vez Para a festa do próximo ano Tá ótimo, muito obrigado Eu que agradeço E a receita aqui de Santa Ana do Riacho Vai ser na casa da Dona Maria A senhora tá boa? Bem, e você? Tudo ótimo O que a senhora preparou para a gente fazer? Uai, eu não tinha nada importante Preparei um bolinho de feijão miúdo Ah, um bolinho de feijão miúdo É importante demais Eu nunca fiz na Aviação Cipó Vamos ver se vocês gostam Eu vou fritar ele Vamos ver se vocês gostam E tem um segredinho, gente Porque ela separou aqui O feijão miúdo A gente vai falar dele daqui a pouco E também o pó do feijão miúdo Isso A senhora vai ensinar como é que a gente faz? Vou E tem também a farinha E os outros ingredientes aqui Água viva A gente vai fazer Uma receita muito gostosa Eu cheguei aqui A senhora já estava com o almoço pronto Tinha doce, tinha pastel frito A senhora sempre está se inventando moda na cozinha? Toda vida Desde criança E a senhora aprendeu com quem? Com minha mãe e meu pai E o que mais que a mãe da senhora gostava de fazer? Trabalhar na roça Fazer farinha de mandioca Fazer sabão Tinha que fazer tudo, né? Naquela época não tinha nada pronto Chegava de noite a roça Ainda tinha que limpar arroz no pilão E outro dia pra roça outra vez Era uma vida de muito trabalho Nossa Mas tá bom Vamos contar pro pessoal então Os ingredientes do prato de hoje? Vamos Como é que chama? Bolinho De feijão miúdo Bolinho de feijão miúdo Com alfavaca Com alfavaca E tempero E cebolinha E uma pimentinha Nós vamos contar tudo pro pessoal Pra quem gosta Anote então o que você precisa Pra fazer a receita de hoje Da Aviação Cipó Direto aqui da casa da dona Maria Um copo do feijão miúdo Ou um copo do pó do feijão miúdo Meio copo de farinha de trigo Com fermento Três ovos Cebola picada Cebolinha picada E tempero Ao gosto Um dente de alho Afavaca E pimenta Biquíni Meio litro De água mineral Viva Viação Cipó Cidadania Oferecimento Recivil Registrando nosso futuro Vamos ver agora qual a pergunta de hoje do Cipó Cidadania Na minha cidade que fica no norte de Minas O filho do meu vizinho de 3 anos ainda não tem certidão de nascimento O que o pai dele deve fazer pra regularizar a situação? Então Flávio, essa pergunta de hoje é muito pertinente E eu vejo isso muito no interior Porque às vezes a pessoa nasce e não é registrada imediatamente O que o pai deve fazer? Quando é criança e normalmente ela nasceu no hospital A maternidade ela lhes pede um documento Que é a declaração de nascido vivo Então esse é o documento que o pai ou a mãe Ou quem for fazer o registro tem que levar até o cartório de registro civil Mas se for uma pessoa acima de 12 anos Seja adolescente ou adulto Não tendo, independente de não ter esse documento Aí vai ser mais formal Porque o cartório vai exigir um requerimento do interessado Seja o pai ou o adulto Que vai ser o próprio registrado E mais duas testemunhas Porque essas testemunhas juntamente com o interessado Eles vão ser entrevistados pelo dono do cartório Aí ele vai verificar se aquelas informações são certas Se aquela criança foi mesmo criada por aquela família Exatamente Para poder oficializar essa certidão Exatamente Para oficializar o registro e expedir a certidão Mas pode ser que as informações na hora da entrevista Dêem alguma suspeita naquela declaração E o oficial não fica seguro para fazer o registro de nascimento Aí o que ele faz? Aí ele vai orientar as partes para procurar o juiz Então ele vai encaminhar esse procedimento todo Para o juiz autorizar ou não esse registro de nascimento Agora tem uma outra possibilidade também Que a gente vê muito no futebol Que é o gato Que a gente desconfia Que o pai deixa para registrar depois Não tem às vezes esse documento Porque nasceu na roça de parteira E aí vai ao cartório querendo registrar o menino Já com os 4 anos Como se ele tivesse nascido naquele dia Naquele dia Aí qual o procedimento que o cartório faz para evitar isso? O cartório pode até exigir a presença dessa criança Porque muitas vezes ele vai exigir esse documento Expedido lá pela maternidade E não vai ter Nasceu de parteira no interior Como você disse na roça Vai ter que exigir duas testemunhas E ainda assim o oficial não vai se convencer Daquela data Vai entrar algumas contradições das informações Ele vai encaminhar isso para o juiz E o juiz também pode pedir o comparecimento dessa criança Eu acho que ficou bem claro, né? Ah, espero Tá ótimo, Flávio Semana que vem você volta? Volto, com certeza Com mais um assunto Sim Então tá ótimo Esclarecemos um assunto importante hoje No Simposta da Dania Semana que vem tem outro Tchau 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 Tchau